O que vale é bom no chão Se campear, eu como vitamina, leite de vagadurina Melhor do meu lugar, sem trabalhar Patrômeio me ver com o cavalo Que eu passo a perna, não tenho pra não prestar E tem gado e vaqueiro, tem gado e vaqueiro Vem fechar de vaqueijada, o que vale é bom no chão Tem gado e vaqueiro, tem gado e vaqueiro Vem fechar de vaqueijada, o que vale é bom no chão Se campeão, o cadê que me domina O mar do minha oficina, o meu ganha-pão Sou do sertão, nasci no currão de gado Por isso que eu sou varado, em fechar de patazão E tem gado e vaqueiro, tem gado e vaqueiro Vem fechar de vaqueijada, o que vale é bom no chão Tem gado e vaqueiro, tem gado e vaqueiro Vem fechar de vaqueijada, o que vale é bom no chão Do meu local, tem gado e vaqueiro, tem gado e vaqueiro Vem fechar de vaqueijada, o que vale é bom no chão Tem gado e vaqueiro, tem gado e vaqueiro Vem fechar de vaqueijada, o que vale é bom no chão Somos do amigo, os cavalos de morão Por isso, raio, trovão, do de ouro e doze li Eu sou a singa e o tronco é de vaqueiro E a filha do fazendeiro, corre doido atrás de mim E tem gado e vaqueiro, tem gado e vaqueiro Vem fechar de vaqueijada, o que vale é bom no chão Vem fechar de vaqueijada, o que vale é bom no chão Juninho Mix Vem fechar de vaqueijada, o que vale é bom no chão Vem fechar de vaqueijada, o que vale é bom no chão Tem um vaqueiro só, forneiro, Anísio Júnior Ele que traz na marca da sua cela É a cidade de pau dos ferros É meu Rio Grande do Norte, é o Nordeste do Brasil Vista livre, autorista, partiu, vai, vai Trabalho perfeito é o vaqueiro rei que se apresenta Já passa a volta, vai na caldo boi Aperta confere o nó Já dá potência no braço direito E o banho desequilibri, cara Valeu, bom 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 Onde tem vaqueijada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, nele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Ombito em vaquejada, olha que eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei E no meu cavalo alazão, nele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei E rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Olha que rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Eu disse rei, rei, rei Rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Vai no forró! Vai! Um, um, um Vai! Carreta do pobre Eita pobre forró! Estourou, estourou, estourou! Ombito em vaquejada, olha que eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei E no meu cavalo alazão, nele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Ombito em vaquejada, olha que eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei E no meu cavalo alazão, nele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei E rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Rei, eu sou vagueiro, eu disse rei, 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 eu sou vagueiro, eu disse rei, rei, rei Eu vou bater, porque a namorada me deixou, e eu vou bater, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir, liga pra novinha pra gente sair, hoje é ousadia, pura cor de sol Mas que tá tudo doido em cima do meu paredão Eu vou bater, porque a namorada me deixou, e eu vou bater, beijar na boca e fazer amor Eu vou bater, porque a namorada me deixou, e eu vou bater, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir, liga pra novinha pra gente sair, hoje é ousadia, pura cor de sol Mas que tá tudo doido em cima do meu paredão Eu vou bater, porque a namorada me deixou, e eu vou bater, beijar na boca e fazer amor Eu vou bater, porque a namorada me deixou, e eu vou bater, beijar na boca e fazer amor Eu morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer, e de ser humilhado Montei um paredão pra tocar no gol quadrado E um pobre coitado do interior Agora ganhou a fama Rapariqueiro e pegador E arregaço o som Eu morava de russas, serão que a Diego faz Serão que a Diego faz, eita pegada Eu, parceiro Jefferson, dirungações de russas Eu morava no interior Bota ele pra tocar Bota ele pra tocar Dentro do meu gol quadrado A novinha vai entrar Arregaço o som Que não tem complicação E pode marcar a parra Que eu levo meu paredão Arregaço o som Bota ele pra tocar Dentro do meu gol quadrado A novinha vai entrar Arregaço o som Que não tem complicação E pode marcar a barra que eu levo meu paredão Pode ir do paredão, tá com nós, aê O nome é Lopes Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado, pra morar no condomínio feijado Me derrotei no de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração fez Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser pião, de ouvir modão, meu pior Não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não, deixar de ser vagueira e ouvir forró e ouvir moda Não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu guardo, pra morar no condomínio feijado Me derrotei no de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração fez Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser pião, de ouvir modão, meu pior Não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não, deixar de ser vagueira e ouvir forró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Parei meu carro, tá perdido a casa dela, tô namorando, parei a Dani bebê Mais uma hora que eu tô me esperando, vela, eu já ouvi todas as músicas do CD Parei meu carro, tá perdido a casa dela, tô namorando, parei a Dani bebê Faz uma hora que eu tô me esperando, vela, eu já ouvi todas as músicas do CD Parei meu carro, tá perdido a casa dela, tô namorando, parei a Dani bebê Mais uma hora que eu tô me esperando, vela, eu já ouvi todas as músicas do CD E namora pra quê? E namora pra quê? Pra que namorada Pra ter dor de cabeça Sozinho de ressaca E namora pra cái? E namora pra quê? Já tô ficando doido Vou cortar aommes, é bebê E namora pra quê? Pra que namorada Pra ter dor de cabeça Sozinho de ressaca Parei meu carro na frente da casa dela Tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô me encerrando ela Eu já ouvi todas as dúvidas do CD Parei meu carro na frente da casa dela Tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô me encerrando ela Eu já ouvi todas as músicas do CD E namora pra quê? E namora pra quê? Já tô ficando doido, eu vou voltar rei a beber E namora pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça, sozinho de ressaca E namora pra quê? E namora pra quê? Já tô ficando doido, eu vou voltar rei a beber E namora pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça, sozinho de ressaca Vai! 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 Olha o forró aí! Tá vivo! Olha o roqueiro rei no forró! Manda mais uma! Manda sucesso! Olha o roqueiro rei no forró! Manda mais uma! Olha a pegada do forró, meu amigo assim Canta, meu vinho, vai! 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 Namoro com tubado e muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita E não faz isso com mim Você é o amor da minha vida Namoro com tubado e muito, muito ciumento E terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita E não faz isso com mim Você é o amor da minha vida Namoro com tubado e muito, muito ciumento E terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita E não faz isso com mim Você é o amor da minha vida Agora eu tô ouvindo o Cezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Você não acredita e eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo o Cezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Eu te amo demais e não te esqueço Eu te amo demais e não te esqueço Eu te amo demais, você não acredita Namoro com tubado e muito, muito ciumento E terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita E não faz isso com mim Você é o amor da minha vida Namoro com tubado e muito, muito ciumento E terminou de novo e eu só lamento E eu só lamento e eu te amo demais Você não acredita e não faz isso com mim Você é o amor da minha vida Agora eu tô ouvindo o Cezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço E cada volta é um recomeço Você não acredita e eu não te esqueço Eu tô ouvindo o Cezé de Camargo Eu tô ouvindo o Cezé de Camargo Eu tô ouvindo o Cezé de Camargo O Cabaré do João é uma sope na cidade Só tem mulher bonita, que é de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e noite Cabar do Cabaré, Cabaré não tinha outro O Cabaré do João é uma sope na cidade Só tem mulher bonita, que é de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e noite Cabar namorador do Cabaré não tinha outro A minha mulher descobri como estava Ela batia em mim, eu apanhei a rodela E tá mulher valente, deu na senga de chinela Ela batia em mim, eu apanhei a rodela E tá mulher valente, deu na senga de chinela Foi manzana na cara, a barriga no chão A mulher me pegou lá no Cabaré do João Foi manzana na cara, a barriga no chão A mulher me pegou lá no Cabaré do João O cabaré do João é uma sopa da cidade Só tem mulher bonita, que engarra de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e noite Acabar namorador no cabaré não tinha outro O cabaré do João é uma sopa da cidade Só tem mulher bonita, que engarra de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e noite Acabar namorador no cabaré não tinha outro A minha mulher descobriu e tomitava Ela batia em mim, eu apanhei a rodela E a mulher valente, eu nasquenga de chinela Ela batia em mim, eu apanhei a rodela E a mulher valente, eu nasquenga de chinela Foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher me pegou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher me pegou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher me pegou lá no cabaré do João A mulher me pegou lá no cabaré do João Vai, vai Alô pra mim chegou do 12 Alô pra mim chegou do 12 Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai, quem me diz assim Desontelado e raparigueri A minha fama agora aumento Sou conhecido como filho de todo Foi o meu pai, quem me diz assim Desontelado e raparigueri A minha fama agora aumento Sou conhecido como filho de todo Aonde eu cheio é só uma sede No noite e dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Sou arrombado com o sope do meu lado Sou o fleboi arrombado Aonde eu cheio tem alô Alô pra mim chegou do 12 Alô pra mim chegou do 12 Alô pra mim chegou do 12 Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutor Zim Alô pra mim, chegou o doutor Zim Alô pra mim, chegou o doutor Zim Socorre-se como um pide papazim Foi o meu pai quem me quis assim Desrotelade, raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como um filho de doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desrotelade, raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como um filho de doutor A hora chega, só a sede, noite e dia No meio da pontaria o doutorzinho estourou Sou arrombado, como a sobe do meu lado Sou pleboinha famada, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor Zim 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 Sou conhecido como um filho de doutor Zim Alô pra mim, chegou o doutor Zim O doutor Zim Alô pra mim, chegou o doutor Zim Alô pra mim, chegou o doutor Zim A rosa do tempo vai girando Eu sei, vai colocar tudo no lugar Eu sei, vai ter aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar tudo bom bem E eu já tenho ensaiado tudo pra falar E não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um bom amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais em abater em minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um bom amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais em abater em minha porta A rosa do tempo vai girando, eu sei Vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer votar pela estrada do arrebede-bem Vai chorar, tudo vai ver E eu já tenho ensaiado tudo pra falar E não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais ia bater em minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais ia bater em minha porta Carrega no vambi, toca de Zuju Lá de Zuju ainda lá e cantou Valeu, pessoal Caminhão pós, professor Valeu, belo Gol do Lourinho, tá com nós Joserido, valeu, forrozeiro Repertório novo Clavajuninho, mix Olha o que é forró Se apaixona, morena Você morava no meu coração O tempo todo estava em estar em suas mãos Para entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desejada no meu coração Pra morar num bem, quando não é ser a visão Quem sabe canta, vai! E você foi E na minha vida A pior Inquilina Quero ouvir! Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração O tempo todo estava em estar em suas mãos Para entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi E na minha vida A pior Inquilina E você foi Você foi E na minha vida A pior Inquilina E você foi Você foi E na minha vida A pior Inquilina E você foi E na minha vida A pior Inquilina Segredo dos paradões Zanizio Júnior Toca no forró Olha a pegada Olha a pegada Eu digo assim E pra tocar nos paredões O que botava é isso Olha a guitarra Suingado E o cantor Saltando o grito Toca Zanizio Júnior Sobão na arrastada Estilo de paredão Eu vejo Eu sou Engado Vem sair Bota a pressão O segredo dos paredões É ter batera Destacado Na tabaca E na caixa Toca Forró De Anizio Júnior Os paredões Eu disse Toca 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 Forró Vai rir Toca Forró De Anizio Júnior Os paredões Olha que toca 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 Forró Toca Forró De Anizio Júnior Os paredões E pra tocar Nos paredões O que voltar É isso Olha a guitarra Suingado E o cantor Saltando Que toca Nizio Júnior Sabão na arrastada Estilo de paredão Pressão O que faz É swingado Vem sair Bota a pressão O segredo dos paredões É ter batera Destacado Na tabaca E na caixa Toca Carlin Vai Olha que toca 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 Forró Toca Forró De Anizio Júnior Os paredões Toca 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 Forró Toca Forró De Anizio Júnior Os paredões Olha que toca 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 Olha que toca Forró Toca Forró De Anizio Júnior Os paredões Olha que toca 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 Forró Toca Forró De Anizio Júnior Os paredões Uhul O banheiro Forró A Anizio Júnior A Anizio Júnior A Anizio Júnior A Anizio Júnior Bota no paredão Que pressão O parceiro Clemilson Pizzaria Tropical Foi num baile muito louca Assim de se envolver Só tem dez anos Aninhos Que vai acontecer Foi num baile muito louca Afim de se envolver Só tem dez anos Aninhos O que vai acontecer Vai dar Vai dar Vai dar PT 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 Vai dar Vai dá PT Vai dar Vai dá PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai Uhul Uhul Bora meu parceiro Chiquinho Mel Bora Davi Tamo junto E vai num baile muito louca Afim de se envolver Só tem dez anos Aninhos O que vai acontecer O que vai acontecer Depois do baile muito louca Afim de se envolver Só tem dez anos Aninhos O que vai acontecer Vai dar Vai dar Vai dar PT 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 Vai dar Vai dar Vai dar, vai dar, PT, vai dar, PT, vai dar Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o forró da gente Que não é língua, conversa, tu tem moral Eu sou o Anísio Júnior, tu vai sentar no grau Olha aqui, ô novinha, eu quero te ver contente Tu abandona o forró da gente E aqui em casa, tu sabe que tem moral Vou chamar o Anísio Júnior, tu pode sentar Tu senta, tu senta, tu senta, tu senta no grau Ah, tu senta, tu senta, tu senta no grau Tu senta, tu senta, tu senta no grau Ah, tu senta, tu senta, tu senta no grau Eu disse, ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o forró da gente Que não é língua, conversa, tu tem moral Eu sou o Anísio Júnior, tu vai sentar no grau Olha aqui, ô novinha, eu quero te ver contente Tu abandona o forró da gente E aqui em casa, tu sabe que tem moral Eu sou o Anísio Júnior, tu vai sentar no grau Ah, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta no grau Eu disse, ô novinha Ah, tu, ô novinha, tu senta no grau Salve o merda, já passando Anísio Júnior, vim o delante que eu sou Lasca no paradão Ué, nega Boilu, vaqueiro, sanfoneiro Quem é, delante? Quem é? Anísio Júnior, vim o vaqueiro, sanfoneiro Vim o vaqueiro, sanfoneiro, que gostar de pão rosar Vim o cuidadão, gado, de noite vai tocar Vim o vaqueiro, sanfoneiro, que gostar de pão rosar Vim o cuidadão, gado, e de noite vai tocar Carreta do Bobim O nome dele é Raim da Vídea Diretamente do Encanto Para o Isaac Design Eu me criei no meio do mato e chameu de cor e de pão Sempre gostei de mulher, de gachaça com limão Acordava a venceder, pra lutar com o enxugor Sempre sarreava a farra, fazer porró pro fogo Com minha sanfoneira Eu boto o porro pra dançar Em zero começa a ser E não tem hora pra parar Com a salta rabufada O povo chega ali Todo mundo vai curtir O vaqueiro, sanfoneiro, vaqueiro, sanfoneiro Que gostar de pão rosar Vim o cuidadão, gado, de noite vai tocar O vaqueiro, sanfoneiro, que gostar de pão rosar Vim o cuidadão, gado, e de noite vai tocar O vaqueiro, sanfoneiro, que gostar de pão rosar Vim o cuidadão, gado, e de noite vai tocar O vaqueiro, sanfoneiro, que gosta de pão rosar Vim o cuidadão, gado, e de noite vai tocar Eu me criei no meio de uma deixada de cor e de pão Sempre gostei de mulher, de gajada com limão Cortava vizinho pra lutar com o juco Sempre saia paparra, fazer borró, borró Corrinha sonrona O vizero começa assim, não tem hora pra parar Corre salta raburrado, o pão chega ligeiro Todo mundo vai curtir E o vaqueiro safoneiro Vaqueiro safoneiro que gosta de borrosa E a coisa do gado, de noite vai tocar Vaqueiro safoneiro que gosta de borrosa E de acordar o gado, vem de noite vai tocar Vaqueiro safoneiro que gosta de borrosa Vai no forró, vai no forró Vaqueiro safoneiro que gosta de borrosa E de acordar o gado e de noite Bota bebida que o vaqueiro, o vaqueiro quer beber E quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr E quer correr, quer correr Safoneiro puxa o pólo que a galera quer dançar Até o dia clarear Olha que o litro de umbis que eu tô levando é de caixa Desce com caixa o beirão da boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar meu desfantelo No paredão da pista hoje é a parra do vaqueiro O litro de umbis que eu tô levando é de caixa Desce com caixa o beirão da boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desfantelo No paredão da pista hoje é a parra do vaqueiro Ai gostosa Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr E quer correr, quer correr Safoneiro puxa o pólo que a galera quer dançar Até o dia clarear Olha que o litro de umbis que eu tô levando é de caixa Desce com caixa o beirão da boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desfantelo No paredão da pista hoje é a parra do vaqueiro O litro de umbis que eu tô levando é de caixa Desce com caixa o beirão da boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desfantelo No paredão da pista hoje é a parra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr E safoneiro puxa o pólo que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr E safoneiro puxa o pólo que a galera quer dançar Manda mais um ano sucesso Até o dia